O Bitcoin rejeitou a casa dos 24 mil dólares pela terceira vez e está nesse momento aqui testando a região dos 23 mil, que é uma zona de suporte. O momento exige cautela porque essa região que o Bitcoin rejeitou é muito importante, vou mostrar para vocês aqui por que isso, que põe a risco de a gente perder a zona dos 22 mil e 400 dólares. Vou comentar para vocês sobre isso, vou falar aqui sobre a SP500 também, que está iniciando uma possível correção, perdeu um canal de alta que eu estou acompanhando. E vamos olhar também juntos aqui os principais níveis de liquidação da Binance, pessoal. Então vamos dar uma olhada, não esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal. Se inscreva também se você não está inscrito e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. Também tem de quebra aqui o link abaixo na descrição do grupo do Telegram e canal de alertas, que eu sempre estou postando alguma coisa ali, estou participando junto com toda a comunidade ali, acho que é muito bacana você participar também. Então vamos lá, pessoal. O Bitcoin rejeitou de novo essa região dos 24 mil e 200 aqui, pela terceira vez exatamente que rejeitou a região dos 24 mil e 200. Inclusive, ontem o professor Degar soltou uma análise muito interessante, mostrando que essa região dos 24 mil e 200 é uma região importante. Então aconselho vocês a assistirem o vídeo do professor Degar, eu vou deixar o link aqui em cima. Dê uma olhadinha aqui, acho que vale bastante a pena ficar atento nas análises também on-chain, pessoal. Então, o que aconteceu aí? Por que o Bitcoin não conseguiu segurar essa região e por que essa região é extremamente importante? Vamos baixar o tempo gráfico primeiro aqui, pessoal. Essa região que o Bitcoin não conseguiu segurar é a região dos 23 mil e 800 que eu estava de olho aqui. A gente estava tentando formar um suporte nessa zona e infelizmente o Bitcoin não conseguiu segurar. E isso é problemático porque eu comentei para vocês, inclusive, nas últimas análises aí também, que essa zona dos 23 mil e 800 aqui, pessoal, é extremamente importante porque a gente tem aqui agora, a gente pode fazer aqui agora o famoso rebote do gato morto. Então, essa zona aqui dos 23 mil e 800 é a zona de 618 de Fibonacci. Então, a gente fez aqui, a gente acabou fazendo um fundo aqui, fomos testar essa região aqui próxima de 618, não conseguimos fazer um suporte, a gente tem o risco sim de acabar fazendo um fundo mais baixo aqui para o Bitcoin. Esse aqui é o famoso rebote do gato morto, o Dead Cat Bounce. Para quem não conhece aqui em trade, a gente tem isso aqui, a gente tem esse rebotezinho aqui que busca as zonas de Fibonacci. Na análise técnica, diz que essa região aqui é a região de 50%, mais para criptomoedas aqui eu uso 618, porque é mais volátil as criptomoedas, pessoal. Então, aqui está o que acontece. Então, o gato aqui faz o rebote até a região de 50%. Eu gosto de usar o 618. Se a gente não consegue formar um suporte, a gente acaba tendo o risco aqui de fazer um movimento, um fundo mais baixo. Esse aqui é o risco que a gente tem que ficar de olho aqui. Essa rejeição para mim é extremamente, deixa um pouco apreensiva, principalmente por causa desse candle aqui, pessoal. Esse aqui é muito, muito complicado mesmo, candle de 4 horas. Não gostei nem um pouco, realmente péssimo. E uma coisa é a gente começar a rejeitar aqui aos pouquinhos, enfim. Inclusive, eu botei ordens de compra aqui antes de dormir ontem na região dos 23.450. Também fiz compras pequenas aqui na região dos 23.800, porque existia o risco, a oportunidade do Bitcoin, na verdade, de buscar a região dos 25.500 dólares, conforme eu comentei para vocês. Mas, enfim, pessoal, não conseguimos montar esse suporte. O motivo foi a correção das pequenas que iniciou. Vou comentar daqui a pouquinho para vocês sobre as pequenas também. Então, essa zona aqui dos 23 aqui agora, pessoal, eu diria que essa zona dos 22.800, se a gente perder essa zona aqui, eu acho que vai ficar bem complicado. O Bitcoin vai buscar testar aqui o fundo desse canal, que está aqui na zona dos 22.000 dólares, que está muito confluente aqui com as regiões que o professor Edgar colocou no vídeo dele. Então, eu consigo vocês dar uma olhadinha aqui, pessoal. Então, aqui é 24.200, não conseguimos segurar. 22.000 dólares, possivelmente, a gente pode ir se a gente perder os 23, que é uma zona que eu considero importante. Já comentei para vocês aí porquê em outros vídeos. E, galera, a região que tem que ficar de olho mesmo, que tem que ter caixa para poder fazer boas compras para o Bitcoin, é essa zona aqui dos 18.000 dólares. Se a gente começar a perder essas regiões aqui, eu diria que se a gente perder a região dos 22, galera, acho que a chance é grande de a gente ir testar essa zona aqui dos 18.000 dólares. Eu vou comentar para vocês porquê aqui, tanto os níveis de liquidação, da Binance, quanto também a análise técnica mostra que a gente pode buscar essa região aqui. Então, por quê, pessoal? Vamos olhar aqui primeiro a análise técnica. A gente está formando essa figura aqui, um possível triângulo. Então, desenhei aqui essas zonas para a gente ficar atento. Vou até limpar essas linhas aqui, que não estão me ajudando muito mais. Então, a gente está aqui dentro desse triângulo azul. E se a gente romper para baixo essa zona aqui, a gente pode buscar esse alvo aqui, pessoal. Desse topo aqui até esse toque do triângulo, nessa região, a gente poderia buscar, então, aqui, porque esse rompimento poderia levar a gente para casa aqui, próxima dos 18.700 aqui, testar esses fundos aqui anteriores, tá, galera? Então, tome cuidado aí, tá? Esse é o primeiro ponto. E também, eu já mostrei para vocês aqui em outros vídeos, nesses pools de liquidação aqui da Binance, nesses níveis de liquidação da Binance. A gente tem aqui, olhando tanto os últimos sete dias, como também aqui um mês e três meses, essa zona aqui dos 18.000 aqui, pessoal, tem muita região de stop e liquidação aqui para o Bitcoin na Binance. Então, como a Binance é a corretora que tem mais volume aí para o Bitcoin, tem que ficar atento porque o preço pode ser atraído, sim, para essa zona aqui, caso a S&P 500 começar uma correção, tá? Então, fiquem de olho aí, né? Inclusive, eu estou olhando aqui até três meses, a gente pode ver que essa zona aqui é uma zona bem complicada. Vou dar até um zoom para a gente poder olhar aqui melhor. É a zona aqui, até a região dos 18.600, 18.600, para baixo aqui, tá, pessoal? Existe um interesse do preço aqui e buscar essa zona aqui para poder pegar liquidez, tá, pessoal? Como funciona o mercado, o mercado pega liquidez em cima e embaixo para poder sair, realizar vendas e fazer compras, tá? Então, tem que tomar cuidado aí que o Bitcoin poderia buscar essa zona aqui dos 18.000, tá? A gente está numa capitulação dos mineradores que vai durar pelo menos mais um mês aí, tá? Então, tem espaço, tem tempo para o Bitcoin ainda se mover aí, né? Meados até metade de setembro aí, tá, pessoal? Então, tome cuidado, tá? Acho que é bem importante de vocês terem caixa aí e começar a trabalhar com os tops, tanto de compra quanto de venda, né? Que foi o que eu fiz ontem, na verdade, né, pessoal? Que nessa região eu não tinha... Eu acabei não fazendo boas compras aqui e fiquei com medo realmente do Bitcoin acabar rompendo essa zona aqui e buscar a região aí dos 25.500 para cima, né? Então, eu tinha um stop de compra aqui nessa região também quando eu comecei a fazer essa correção caso, né, vou dormir e acordar no dia o Bitcoin entrar nos 25.500 ali, como é possível eu pelo menos não, né, perdi essa pernada aqui, né? O Bitcoin poderia, inclusive, de acordo com o professor Edgar aqui buscar essa zona aqui dos 28.450 que é onde estão as médias de 21 semanas aí de 20, 21 semanas que eu comentei para vocês aí nos últimos vídeos, tá? Então, tem que trabalhar com o stop, tá? Saber que você... Se a gente compensa essa região aqui provavelmente a gente vai buscar aqui zonas aí dos 25.000 25.500, 26.000 dólares, né? Para cima, tá? Ainda mais se esses pequenos conseguir, né? Dar uma boa respirada O Bitcoin não conseguiu respirar ainda, tá, pessoal? A gente está numa região ali não buscou níveis de Fubonacci que eu considero importantes aí, tá? Quer dizer, até buscou aqui mas, na minha opinião, seria importante o Bitcoin voltar a testar essa região aqui essa zona dos 28.000, né? A gente não conseguiu fazer isso ainda Então, se a gente romper isso aqui a gente tem chance, sim, de buscar especialmente rompendo essa linha aqui desse canal para cima a gente tem como buscar e tapar esse inclusive esse gap da CME que tem um gap gigante aqui nessa zona aqui, tá, pessoal? Então, tem que trabalhar com os top de compra também se você não está comprado aí nessas regiões, tá? E é que agora, se a gente perder essa zona aqui dos 22.700, tem que ter os top de venda aqui também porque a gente pode buscar regiões mais abaixo aí especialmente se esses pequenos começar aí uma correção, tá, galera? E, inclusive, essa ferramenta aqui da Highblock é importantíssima porque ela me ajudou a fazer compras aqui nessa região dos 22.800 aqui, pessoal eu só estava de olho aqui agora e consegui fazer boas compras aí nessa região porque a gente tinha aqui o preço estava se aproximando dessa zona aqui e tinha pontos de nível de liquidação nessa região aqui até a região dos 22.800 eu consegui fazer uma compra mais, digamos, assertiva e com mais confiança, tá, pessoal? Porque a gente fica esperando aqui às vezes os indicadores mostrarem para a gente, né? Como vocês viram aqui em TRDR a gente tem bastante tem bastante liquidação aqui, ó muita liquidação e venda a mercado, tá? Só que às vezes a gente não tem tempo de ficar na frente do computador para fazer essa compra aqui então eu já posicionei minhas ordens de compra nessa região graças a essa ferramenta aqui também, tá? Então realmente aconselho vocês aí pessoal uma compra dessa aqui você paga essa ferramenta por várias vezes aí se você conseguir realizar obviamente, né? Mas aqui eu consegui melhorar bem meu preço médio estou confortável então o que eu vou fazer aqui agora é ver se Bitcoin bater a região aqui abaixo dos 22.700 tá? E vou estopar essa operação tá? Com pequeno prejuízo provavelmente porque a gente pode buscar zonas mais abaixo, tá? Então a SP500 aqui galera vamos falar um pouquinho sobre a SP500 aqui então antes de mais nada aqui só um recado para vocês não esqueça aí quem não criou a sua conta aí também na PrimesBT e se você tem experiência no Mercado Futuros crie sua conta na PrimesBT tá? Leva um segundo aí muito fácil tá? Você pode até ganhar até 7 mil dólares de bônus de margem adicional para você abrir operações na corretora, tá? Corretora que está apoiando aqui meu canal tá? Muito obrigado pessoal da PrimesBT e com certeza vocês vão gostar da corretora aí e estou ajudando individualmente quem tiver dificuldade de pegar o bônus aí tá? Pessoal se tiver dúvidas da corretora pode mandar mensagem para mim aqui no Telegram eu estou ajudando vocês aí tá bom? Então vamos lá vamos falar sobre a SP500 aqui agora que está aqui galera esse canal de alta que está acompanhando a SP500 tá? E a gente está perdendo aqui agora esse canalzinho tá? Então tem que tomar cuidado mas a gente está numa região de suporte aqui ainda tá? Não tem nada perdido aqui para a SP500 está na região de suporte mas essa linha aqui principal essa LTA aqui rosa roxa do canal a gente acabou perdendo nesse momento a gente teve o terceiro toque aqui agora e a gente pode começar a ter resistência e ter probleminhas para a SP500 tá galera? Então essa é uma zona que eu considero extremamente importante é uma zona de resistência aí que a gente está tentando romper e amanhã que eu acredito que a gente vai poder ter uma definição um pouco melhor aí pessoal se a SP500 vai testar regiões mais acima ou a gente vai começar de fato aí uma retração aqui para a SP500 e daí a gente tem que ficar de olho em regiões fibonacci aqui ó que eu considero importante para mim essa zona aqui já de 3.2 dos 4.000 pontos vai ser importante da SP500 aí segurar tá galera? E a gente pode ver se a SP500 segurar bater aqui e a gente tiver na região aí por exemplo dos 18.000 dólares aí pode ser que a gente tenha oportunidades boas aí para o Bitcoin também tá? O índice do dólar está aqui ainda lutando nessa zona e não está fazendo grandes movimentos e acho que o mercado está aguardando realmente uma definição aí amanhã desses indicadores que vão sair aí se não me engano aqui ó eu acho que isso aqui está no horário do Brasil né? GMT menos 4 deixa eu até ajeitar isso aqui ó vou botar São Paulo aqui Brasília tá? O horário amanhã vai sair o CPI em torno aí das nove e meia da manhã pessoal então vamos ver se amanhã eu fico aqui faço até uma live aqui junto tá? Vou tentar fazer uma live aqui no canal se eu conseguir para a gente acompanhar a divulgação desse indicador que vai ser importante a gente teve a divulgação do emprego lá nos Estados Unidos que ficou bem aquecido foi um bom sinal para a economia lá mas isso prejudica aí para a gente que está interessado em ativos de risco como o Bitcoin porque deixa aí o a Federal Reserve mais confortável para fazer o aperto monetário porque eles não vão impactar tanto a economia agora se o CPI pessoal sair elevado amanhã tá? grandes chances a gente ter uma correção grande aí tanto para SP500 quanto para o Bitcoin tá? então tome cuidado aí amanhã vai ser um dia bastante volátil vou estar com vocês aqui acompanhando mas com bastante cautela nos trades aí beleza galera? então no mais é isso espero que você tenha gostado aí do vídeo se você gostou aí deixa aquele like para apoiar se inscreva no canal ative todas as notificações participe do grupo Telegram aqui abaixo vou deixar para vocês aqui o tutorial de como operar na PrimeBT e também na Buybit aproveite esses bônus aí a gente se vê aí amanhã um abraço e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri